Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas, a todos que acompanham na TV Alemes. Quero aqui apresentar dois projetos de lei. O primeiro, que veda a destinação de recursos públicos de qualquer natureza a reuniões públicas ou privadas que defendam qualquer tipo de apologia ao uso ou liberação de qualquer substância entorpecente. E eu vou discutir depois ali no grande expediente. E o segundo projeto, que institui o programa Educação ao Vivo, no âmbito dos ambientes escolares do Estado de Mato Grosso do Sul. Somente isso, presidente.